O que você tem a dizer? Eu sou o Alisson Eu vou bater peda aqui pra todo mundo Olha só, ó, ó, ó Ele é muito bom, gente Ó, 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 ó Ele é muito bom, ele é muito bom Olha o embaçadinho, embaçadinho não, embaçadona Uau, agora eu vou fazer, ó Uau, agora Faz aquele divir lá, o famoso elástico O elástico da borrachinha Uau, deixa eu mudar o ângulo da câmera Uau, ele é muito bom Uau, olha como que ele é bom Olha, gente, olha Olha, ele é muito bom Olha, olha o divir, sensacional Esse vídeo era pra todas as pessoas que não sabem bater pezinho Aprender, depois de verem o melhor do melhor do mundo Bater pezinho Olha, olha, olha Olha, olha